Música Bem-vindo ao canal PadaOnePlace que fala com vocês, é o PadaOneGalera, eu tô de volta aqui com mais uma corridinha em GTA Eu separei algumas galera, há muito tempo na verdade né, é que eu torci a trazer vídeos, tô voltando agora a trazer os videozinhos aqui Saudade de gravar, falar com vocês, tocar uma ideia, aí vamos ver aqui se eu consigo manter ativa Eu tô trabalhando pra caraca, eu acho que eu tô no lugar certo Tá trabalhando muito galera, um monte de coisa aqui pra fazer, sem tempo de, pô nem de gravar catu com o tempo Não é só, de editar menos ainda né, tô sem tempo de gravar e você imagina editar Aê, aê, eita que delícia Que isso cara, justinho, olha, automático os troços Ou semi-automático Acho que é semi-automático né Aê Caraca, tá bem que eu fiz aquilo ali sem querer, porque tinha um cara parado na minha frente quem era Eu tô em primeirão Primeirão, eita, é sério isso? Eita, desvirou Foi Caraca, não, maneira, maneira, muito maneira É meio tomática, não tão tomática Semi-tomática, vamos dizer assim Não sei ali que tu dá uma batidinha ali, é meio doido né Dá aquela batidinha ali Bate com o carro no chão, aí eu Terceiro não, eu tô primeiro no game, como é que eu tô em terceiro? Olha o que isso já tem, vamos lá Eita, lino, lino, lino Foi Cara, muito maneiro esse corrido Aqui o carro perde um pouquinho a força É preciso do nitrozinho Pra ele dar aquele, pá, aquele gás né Primeirão, estou em primeiro cara, que beleza Depois de muito tempo sem jogar eu continuo em primeiro nas corridas hein Continuo jogando bem, impressionante Eita, bati como o justinho ali Deixa eu ver quando eu tento o segundo O segundo é isso né Vou botar aqui, vou tentar né Vocês não conhecem galera, sempre Na última volta eu cago Dar escoça, coço o saco, sei lá Acontece alguma coisa Eu tiro a mão do jaxi, como eu tô de sair a mão No jaxi agora E cago tudo, vamos lá Deixa eu cagar dessa vez não Deixa eu cagar dessa vez não Eu quero bater o primeiro, o primeirão aqui Retorno dos vídeos Vou bater logo o primeiro, ó Bateu o primeiro aqui, ó Primeirão, ó Entrou o primeiro, entrou o primeiro Acho que o segundo tá longe pra cacete Não ia pegar não, já foi Já foi o primeiro Mas não vamos cantar a vitória antes do final, né Sabe como é que é, tudo pode acontecer Aê Lindo Tô vendo ali Oi Caraca, primeirão galera Show de bola, gostei demais Você gostou? Se ainda gostou, deixa seu like Não esquece de jogar corrida Não dá aí embaixo Logo no comecinho Eu deixo sempre o comecinho Se vocês quiserem jogar É só ver o nome Procura lá na Social Network Social Network? Não, Rockstar Social Club Rockstar Social Club E é só jogar a corredinha, beleza? Valeu galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativa o sininho pra quando tiver vídeo novo Não vou despertar muito Porque não tô trazendo tantos vídeos assim Meio sem tempo Mas se inscreve aí Me siga no Twitter e Facebook Valeu? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Yeah, primeirão Tchau